O Paraná foi um dos primeiros estados do país a implementar a nova carteira de identidade nacional. Até setembro, um milhão de unidades foram emitidas aqui no estado. O modelo é mais fácil de ser solicitado e também muito mais seguro. Neste posto central do Instituto de Identificação do Paraná, em Curitiba, são realizados em torno de 500 atendimentos por dia para retirada de confecção de carteiras nacionais de identidade. Mais de 20 profissionais trabalham na emissão de cerca de 110 mil documentos por mês. O Paraná foi um dos primeiros estados a adotar o novo modelo, válido para todo o país, em dezembro do ano passado. Ele reduz fraudes, segue um padrão único que acaba com a possibilidade de multiplicidade na identificação e substitui os registros gerais, que anteriormente podiam ser feitos por uma pessoa em cada um dos estados, com numeração diferente. A principal mudança é o número unificado utilizando o CPF. Ele é muito mais seguro e traz uma comodidade, uma facilidade para o cidadão. Até setembro deste ano, a Polícia Civil do Paraná emitiu um milhão de carteiras nacionais de identidade. E a expectativa é fechar 2024 com um milhão e trezentos mil documentos. É um feito, nunca a gente conseguiu atingir esse número, esse patamar. E esse ano, devido à carteira de identidade nacional, o novo modelo, a procura aumentou em torno de 25% em relação ao ano passado. Desse montante, 103.600 foram confeccionados de forma online. Foi dessa maneira que o construtor Albert solicitou o documento. Foi bem rápido. Assim que eu fiz todo o processo, já fui chamado para vir fazer o RG. E não demorou nem seis dias, sete dias, já estava pronto o RG. O serviço da Simfácil permite tanto o agendamento de atendimento presencial, quanto a solicitação totalmente online da emissão do documento, para quem já possui RG no Paraná. Até a contagem da recepção, ali atendimento foi no máximo 15 minutinhos, bem rapidinho. A primeira via do documento é gratuita e a segunda via custa R$ 47,02. Além do modelo físico, ela é expedida também após a expedição do modelo em papel. Ela tem a possibilidade de ter o formato digital através do aplicativo gov.br. Aí a pessoa pode portar através do celular e mostrar somente a versão digital. Ela também tem uma validade, crianças de 0 até 12 anos, a validade da Sim é 5 anos. E acima de 12 anos, a validade é 10 anos.